Olá, meu nome é Helene Carvalho, sou a instrutora do curso de micropigmentação da Pró-Estética. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de como escolher o melhor curso de micropigmentação. Na verdade, aqui na Pró-Estética nós temos um curso exclusivo, um curso completo em micropigmentação. É uma nova proposta e eu gostaria muito de apresentar essa proposta para você. Vocês que não tem ideia nenhuma de como funciona a micropigmentação, normalmente não tem subsídios para descobrir se uma escola é melhor do que a outra. E vou te dizer, tem muita diferença. A primeira coisa que você precisa avaliar é a formação dos professores. Onde essas pessoas, na verdade, se especializam. Se elas se especializam no Brasil, se elas se especializam fora do Brasil. Isso é muito importante para que o profissional esteja atualizado para poder te ensinar o melhor. Outra coisa bacana de perguntar, de questionar, é se a escola tem trabalhos de alunos e ex-alunos para te apresentar. Por que? Que o professor profissional sabe fazer, a gente tem certeza, é o mínimo, né? Mas a gente precisa saber se essa pessoa também tem capacidade de ensinar bem. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fazer bem não significa que a pessoa ensina bem. Fazer bem não significa que vai ter uma estrutura adequada para ministrar um bom curso para você. Outra coisa é você questionar o valor do dermógrafo, que é aquela maquininha que você trabalha durante o curso, o valor do dermógrafo que você vai trabalhar depois. Se ele é acessível para você ou não. Então, aqui no Brasil, nós temos dermógrafos que são acessíveis e outros que são muito caros. De repente, para você, que já vai fazer um investimento no curso e vai aprender com um dermógrafo num valor muito alto, de repente, isso depois pode não ser um bom negócio. Outra coisa que acontece muito é as pessoas comprarem curso com material incluso, ou seja, com o dermógrafo incluso. O que eu posso te dizer é, cuidado, pesquise primeiro se esse dermógrafo tem boa qualidade. E uma outra coisa muito importante é que milagre ninguém faz. Então, se você está ganhando o dermógrafo, a empresa vai ganhar em outra coisa. Entenda bem. O dermógrafo da marca A só encaixa material, agulha, ponteira da marca A. Você não pode comprar o dermógrafo da marca A e usar a agulha da marca B. Então, muito provavelmente, essa diferença vai acabar acontecendo na hora que você for comprar o insumo, na hora que você for comprar a agulha, na hora que você for comprar os outros materiais. Outra coisa, preço do curso. Nem sempre o menor preço é o melhor curso. Então, presta bastante atenção na qualidade. Então, é comum as pessoas virem aqui e dizerem assim, Ah, mas eu me arrependo de ter feito o curso em tal lugar, mas era mais barato. Veja bem, escolha um bom curso. Se você fizer um curso nível 1, um curso de qualidade, depois o restante fica muito mais fácil. Senão, você vai passar a vida inteira profissional buscando os conhecimentos que você precisaria ter adquirido já nesse curso nível 1. Outra coisa de suma importância. Quantos modelos, quantas voluntárias você vai atender? O que eu tenho mais ouvido falar é de escola que ensina com uma modelo. Uma modelo, você pode até aprender alguma coisa, mas é assim. Você vai aprender e depois tudo que vai acontecer, quando você for atender outras texturas de pele, outra idade de modelo, você vai estar sozinha. Aqui na pró-estética não acontece isso. Aqui na pró-estética você vai atender várias modelos. E vai ter as experiências aqui dentro da escola. Então, preste bastante atenção na hora que você for escolher o seu curso. E aqui nós temos um curso que ele é diferenciado. Tudo isso que eu falei para vocês está relacionado à micropigmentação nível 1. Porém, nós temos um outro curso muito diferente, que é o formação completa em micropigmentação. O que ele tem de diferente? Primeiro, você vai ter aula de vendas, noções de marketing, como publicar depois dos seus trabalhos no Facebook, como publicar no Instagram, ou seja, nas mídias. Como você vai fazer para recuperar o mais rápido possível o valor do seu investimento. Porque você pode fazer o melhor curso do mundo. Se depois você não souber vender o que você aprendeu, não vai adiantar você ter feito o melhor curso. Então, vem para a pró-estética que você vai aprender. Agora, uma outra técnica que a gente ensina nesse curso completo, se chama microblending. Que é feito com essa canetinha aqui, que se chama tebore. Aqui vai uma lâmina na ponta. E você vai fazer o fio mais fino que existe. É comum as pessoas virem aqui e se matricular no curso. Vem com o celular e mostra fotos de profissionais experientes. E dizem assim para nós, olha, eu quero fazer isso daqui. Para você conseguir isso, não depende só da escola. Não depende só do curso. Depende da sua habilidade, depende do seu controle emocional. Depende da sua destreza na hora de fazer, da sua coordenação motora. Depende de uma série de coisas que são alheias à escola. Quando você faz um curso que utiliza essa canetinha aqui, com certeza o fio vai ficar fino. E você vai ficar muito mais satisfeito no final do seu curso. Além disso, está incluído nesse curso completo em micropigmentação, um curso de despigmentação. Tanto despigmentação de emergência, que é aquela que você precisa fazer na hora que você erra. A gente espera que você não erre. Mas caso aconteça, você consegue despigmentar imediatamente. Ou quando você pega trabalhos antigos de outros profissionais que fizeram trabalhos equivocados. Então assim, o que acaba acontecendo quando você faz fios finos, quando você sabe despigmentar, quando você domina esse tipo de técnica, isso fica um curso muito mais completo. Você vai se sentir mais segura, uma profissional mais completa para o mercado de trabalho. Outra coisa que é um diferencial nosso da pré-estética, nós temos um treinamento aqui que se chama Advanced Class. Como que funciona isso? Caso você precise voltar para fazer mais um dia inteiro de aula, nós temos um programa aqui que custa um valor simbólico. E você volta e treina quantas vezes você precisar com professores especializados. A grande maioria das escolas, você termina o seu curso, que foi o que aconteceu comigo no início da minha vida profissional, eu nem tinha acesso mais ao professor. Aqui isso não vai acontecer, você não vai ficar desamparado. Então veja, aqui na pré-estética nós queremos ter um relacionamento com o nosso ex-aluno. Nós temos um pós-venda. Você também pode tirar todas as suas dúvidas pelo próprio Facebook da escola. Isso vai te dar mais confiança para entrar no mercado de trabalho e mais segurança para realizar excelentes trabalhos e ser muito feliz na sua vida profissional. Vem para a pré-estética, nós esperamos por você!